Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, hoje é 17 de agosto, agora são 11h21, começando mais um vlog aqui no canal. Eu tô ajeitando o almoço e hoje o almoço vai ser bem prático, porque tem algumas coisas que eu preciso fazer hoje, então tô tentando ganhar tempo. Já tô atrasado, né, de certa forma. Mas eu vou mostrar pra vocês hoje como é que eu faço o meu macarrão na chapa. Eu não faço na chapa, eu faço na panela mesmo, né? Mas eu quero mostrar pra vocês que alguém me pediu pra mostrar em algum lugar, não sei se foi aqui, se foi no Instagram, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui, porque aqui fica registrado, né? Então eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, vocês me pediram. Eu já cozinhei peito de frango, cozinhei hoje mais cedo, inclusive tô cozinhando ali agora um pedacinho do peito de frango pra Melissa, que eu vou começar a introduzir carne pra ela. Os meus outros meninos eu deixei pra dar carne mesmo mais tarde, porque é tipo assim, na minha cabeça, gente, não entra muito dar carne pra uma criança que ainda não consegue mastigar. Não sei se vocês conseguem, assim, acompanhar o meu raciocínio, mas o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar o peito de frango bem cozidinho, deixar ele bem macinho. Eu coloquei cebola, eu coloquei alho. Hoje eu tô temperando só com isso. Depois eu vou colocando um colorau, um orégano, alguma coisa assim pra dar uma diferenciada. Mas eu vou desfiar ele bem pequenininho. Sabe quando você pica ele bem pequenininho? Oi? Vou colocar a música, esperei. E vou colocar no meio da comida dela. Né? Vamos ver como é que vai ser. Porque a médica falou pra começar com frango, depois mais pra frente da carne moída. Mas a carne moída vai ser daqui uns dois meses só que eu vou dar. Aí pra dar assim um gostinho a mais, um saborzinho a mais, eu vou pôr o frango no meio das preparações que eu fizer pra ela. Até então eu tava dando só feijão, legumes, essas coisas. E por enquanto eu vou dando essas coisas que são mais pastosas. Aí quando ela estiver mais adaptada, aí eu vou colocando o arroz, vou colocando outras coisas, sabe? Macarrão, fazendo uma comida pra ela assim, separada. Eu tava até pensando em pegar o macarrão que eu tô, que eu vou cozinhar agora e deixar um pouquinho separado. Fazer um molhinho de tomate pra ela. Fazer amassadinho e dar ela. Mas aí eu vou ver se vai dar tempo pra eu fazer hoje. Se não der tempo pra eu fazer hoje, depois que eu vou fazer macarrão de novo, eu faço. Mas eu também devorei a cozinhar, tirar um pouquinho, porque eu tô na vasilhinha, né? É, vai ser assim que eu vou fazer. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o... Eu fazendo... Aí eu ia falar o negócio que eu cozinhei o peito de frango, só com... Coloquei um pouquinho de óleo, coloquei tempero e cozinhei o peito de frango. Aí eu fui lá, desfiei, tá? Reservado ali. Eu tô picando agora a linguiça. Eu uso essa linguiça aqui, ó, tá? A linguiça que eu gosto porque ela não tem muito, muita gordura. Essa daqui, ó. Mostro ela sempre pra vocês, né? Nas contas. Então essa linguiça aqui que eu vou usar, eu vou usar também milho, que eu gosto de colocar milho, azeitona, uva passa e molho shoyu. Eu acho que é isso que eu coloco. Dá pra colocar... Ah, é, tomate também eu coloco, mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Dá pra colocar pimentão também. Mas não é sempre que eu coloco, porque os meninos make tosses no nariz, sabe? Então eu coloco, tem hora que eu coloco, tem hora que não. Hoje eu não vou colocar, mas dá pra colocar pimentão também. Dá pra colocar outras coisas se quiser. Mas o que eu coloco no meu é isso e fica bem gostoso. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que eu passo a passo. Se eu terminar de picar essa linguiça aqui, vou picar a cebola, que eu também coloco, e vou descascar e picar aqui o tomate pra colocar. Só um minuto, Miguel. Eu vou te ajudar. Miguel, gente, tá no meu pé pra fazer atividade. Só que a atividade que ele tá fazendo, ele precisa de auxílio, né? Que ele tá aprendendo a juntar as letras pra formar sílabas. O balé do lobo, né? Ele tá aprendendo. Ele já tá no G. Ele tá seguindo a apostila, né? Que a gente tá. Mas ele quer fazer atividade o dia inteiro, gente. Só que eu tenho que parar pra ir lá auxiliar ele. E ele quer o dia inteiro. Só que não dá, né? Então, igual agora eu tô fazendo aqui almoço, tem mil e uma coisa pra fazer. E hoje eu quero ir lá na... Na lagoa com os meninos. Eu gritei durante a semana, mas acabou que não deu. Hoje a gente tem algumas coisas, assim, de responsabilidade mesmo pra fazer. Eu quero fazer isso e, de parte, levar eles lá. Eu quero fazer isso e, de parte, levar eles lá. Eu quero fazer isso e, de parte, levar eles lá. Eu quero fazer isso e, de parte, levar eles lá. Eu quero fazer isso e, de parte, levar eles lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora Como é que eu faço o molho O recheio do macarrão, né? Digamos assim Eu fritei aqui a linguiça, ó Bem fritadinha Passou até um pouco do ponto Porque a Melissa tava querendo mamar Ela tava com sono que ela não dormiu direito hoje de manhã Aí eu tive que fazer uma pausa Eu desliguei o fogo Voltei aqui agora Aí eu fui trocar o Misael Até eu colocar os meninos distraídos ali Pra eles não acordarem a Melissa Aí passou um pouquinho do ponto aqui a linguiça Mas aí o que eu faço aqui pra não sujar tanta panela? Coloquei aqui agora, ó A cebola Pra fritar aqui, ó Aí eu vou deixar ela fritar um pouquinho nesse cantinho aqui Aí aqui eu coloquei só o óleo Fritei a linguiça E agora eu coloquei a cebola E vou fritar aqui essa cebola um pouquinho aqui, ó Aí eu vou deixar fritar aqui E depois eu vou colocar o restante dos ingredientes Vou abrir a lata de milho ali A azeitona e pegar o restante dos ingredientes Enquanto vai fritando aqui Então aqui, gente, ó A cebola já deu uma fritadinha já Não tanto como eu gostaria Mas os meninos já estão com fome Aí eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho Um pouquinho tempero Por quê? Pra dar aquela... Só pra inteirar O sal Do... Do macarrão Porque aqui, ó A linguiça já tem sal O frango que eu vou colocar aqui já tá temperado E o molho sholho também Já tem sal Pelo menos eu acho, né? Porque depois que coloca ele O trem fica assim Bem salgadinho Se você não maneirar no sal Então eu vou colocar pouquinho aqui o tempero mesmo Só pra... O macarrão não ficar sem... Sem sal Coloquei aqui um pouco O que que eu vou colocar aqui agora? Vou colocar... O... Tomate A intenção aqui Não é fazer o macarrão com molho Então eu não vou deixar esse tomate derreter Eu vou deixar esses pedaços O tomate em pedaços no meio do... Do macarrão Então aqui, ó É opcional Se você quiser deixar ele derreter um pouquinho Pode Se você também não quiser Não tem problema Mas aqui, ó Eu vou... Deixar ele ferver um pouquinho Que aí começa a ficar mais molinho E depois eu acrescento os outros ingredientes Essa parte que eu já posso fazer isso já, né? Então eu vou fazer isso já de uma vez Vou colocar aqui milho Tudo aqui é opcional, gente Eu gosto de fazer assim Eu se, assim, o pessoal tudo aqui gostasse de milho Eu colocaria umas duas latinhas de milho aqui Tranquilo Mas nem todo mundo gosta Então... Eu não vou colocar mais do que uma Aí aqui eu coloco O... Coloquei esse trem aqui Essa panela aqui Tá meio pequena, gente Mas, inclusive, vocês vão ver Como é que eu vou misturar também Esse... Esse recheio aqui lá no macarrão Dá pra colocar Quem gosta e quem tem Dá pra colocar É... Queijo Mussarela Ou aquele parmesão também Que eu imagino que deve ficar bom Aqui tem só mussarela Mas eu não vou colocar, não Poderia colocar e levar no forno, né Pra dar uma derretidinha Vou colocar aqui agora, ó Falei que eu ia deixar o... O tomate derreter Mas não vou, não, gente Vamos aqui fazer mais rápido Coloquei aqui agora o frango Vocês estão vendo que a panela tá pequena, né, gente? Então... Vou misturar com cuidado aqui Pra não cair Aí agora Eu vou colocar aqui Um molho choico Pra essa quantidade aqui Que eu tô fazendo Eu coloco um inteiro Eita Vocês estão vendo que eu não tô mentindo, né, gente? Miguel, deixa eu manter mais Eu vou deixar de fazer o almoço aqui Você tá com fome, não tá? Mas você tá com fome, não tá? Que não, Miguel? Você tá com fome? Você acabou de pedir pra colocar comida pra você? Espera um pouquinho que eu vou fazer a atividade com você E isso porque eu já tava fazendo os trem aqui E ajudando ele lá, gente Mas aí aqui, ó, coloquei o molho choio Por último, eu vou colocar uva passa E também é a gosto Aqui eu cozinhei um quilo de macarrão, gente Meu pai tinha Tá, espera aí que eu vou ir resolver pra você Meu pai tinha um monte de coisa plantada aqui Mas como não tem ninguém ficando aqui Ele arrancou tudo e jogou fora A gente deu até dó O chá que ele plantou E o nosso estreitudo Ele arrancou e jogou tudo fora Pimenta Essas pimenta malaguinha que dava pra fazer com o cerno Arrancou tudo, gente Tá vendo? A gente tá bem misturadinho, ó E tá fervendo Agora eu já vou misturar aqui pra gente almoçar Então aqui, ó O macarrão É assim que eu faço lá em casa Porque eu não tenho uma panela que dê pra fazer Essa mistura Então eu coloco o macarrão na vasilha E pego o recheio Ai, isso tem que estar pesado E coloco aqui por cima E depois eu misturo Porque aí dá certinho Porque na panela não cabe, né? Aí eu vou misturar aqui agora Essa parte aqui é um pouquinho chata, gente Então pega aí, ué E a dica é Não deixe o macarrão passar do tempo Que é uma coisa que eu tenho mania de fazer Às vezes fazendo várias coisas ao mesmo tempo É... Acaba passando um pouquinho Mas não deixa não Porque esse... Não, não, não Não pendura não que eu tô gravando Tira a mãozinha dele Gente, senta lá na mesa Lá e espera Que eu vou colocar pra vocês É... Eu tava dizendo, gente Ah, é... Porque o... O molho já tá quente Então pode ser que cozinhe um pouquinho mais O seu macarrão Então não deixa passar do ponto E o bom de misturar aqui também É que a panela geralmente vai tá quente, né? Aí você deixa o macarrão lá dentro Vai cozinhando também um pouco mais Depois desse processo aqui, ó Então agora você mistura bem aí E serve, gente Isso aqui fica muito gostoso Fica muito bom E eu fico feliz de fazer esse macarrão Porque não é tudo que eu faço que dá certo, não, gente Mas esse macarrão que deu muito certo Até a minha mãe, que não é muito fã da minha comida É... Come e gosta Então eu vou agora colocar aqui a comida pros meninos Aproveitar que a Melissa tá dormindo Pra eles almoçarem Porque daqui a pouco tá na hora de eles dormirem também E aqui, gente, ó Tá vendo? As vasilhas em cima aqui, ó Porque não deu tempo de eu lavar Eu sou igual vocês mesmo Eu não gosto de fazer comida Com a pia suja Ou com vasilha suja na pia Só que às vezes a gente tem que escolher, né, gente? Se eu for lavar isso aqui tudo primeiro Pra depois começar a fazer almoço Aí atrasa tudo Então eu fingi demência Fingi que eu não tô vendo E faço o almoço Depois, na hora que eu tiver um tempo, eu lavo Ou às vezes os meninos lavam também Quem tiver desocupado Na hora, lava Às vezes lá em casa eu até evito Né, de gravar Assim, almoço Justamente por isso Porque às vezes eu não consigo organizar tudo Eu não consigo limpar um fogão antes Não consigo lavar umas vasilhas antes Porque tem a parte da manhã que a gente tem os nossos compromissos Os meninos também tem Então a gente vai fazendo conforme dá, gente Essa daqui, ó É a minha realidade Aqui eu tenho que pôr com a vasilha Né, mas a gente tinha que fazer algumas outras coisas Se eu for fazer serviço As outras coisas que são importantes Vai ficando Né, e não pode ficar pra depois Então deixa eu pôr aqui agora pros meninos E almoçar Três e quarenta e quatro Gente, eu tava aqui estudando Revisando, na verdade Que é estudando também, né Matéria de português, né Sobre vírgula Porque por mais que eu já tenha assistido essa aula várias vezes Já tenha lido várias vezes Se a gente passa um período Às vezes sem revisar A gente esquece, né E eu tenho que sempre estar conferindo textos Essas coisas Então eu tenho que saber O negócio de usar a vírgula certinho Que é uma coisa assim É muita regrinha pra colocar na cabeça Isael Cordo Melissa Dormiu Eu vou ler que o Miguel tá querendo fazer atividade Minha mãe comprou umas Um 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 revistinho de colorir É E ele tá querendo fazer Minha mãe falou me ajudar ele com um negócio lá Parece que ele tá querendo escrever vaca E tá pedindo a minha ajuda Eu vou lá Se eu colocar a Melissa agora na cama Ela não vai dormir Então eu vou ficar com ela no colo mesmo Eu posso tentar, né Eu vou tentar, mas Ela não vai dormir Deixa eu ir lá Eu vou 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 lá Segunda-feira No médico aqui ontem Aí eu vim na rua agora Porque minha mãe foi embora, né Meu pai ficou Pra fazer companhia pros meninos lá Pra eu vir aqui na rua resolver O que eu tenho pra resolver Porque depois eu vou estar aqui sozinha, né Eu não gosto de ficar saindo Tem música aqui Eu vou pegar uns trem pro Pro Misael Aí depois eu falo pra vocês Espera aí Gente, eu ia pegar uns trem aqui Eu tô no EPA Ia pegar uns trem pro Misael Porque ele não tá comendo direito Porque ele tá com a boca toda ferida Mas, gente, não dá, não As coisas tá caro demais Um iogurte aqui Da Itamba é sete reais Olha o preço desse biscoito aqui, ó No açaí era seis e pouco, ó Eu tava achando caro Aqui tá Oito e vinte e oito Eu vou lá no açaí Tá doido Eu ia aqui porque aqui tá mais Mais perto, né Tá já no caminho Mas não vou comprar trem aqui, não Tá doido Essa rosquinha Mabel aí Tá até que barata, Matheus Tá quatro e noventa e oito Mas Buscou de polvilha Que tá seis e oitenta Que eu ia levar pra ele Que ele comeu Ontem Não, gente, não dá E a Melissa Tá naquela fase Que ela só me quer Aí tem hora que ela tá enjoada É verdade Verdade Né Tem hora que ela tá enjoada Mas é porque ela não dormiu direito Hoje, gente Eu vou passar aqui Eu peguei gelatina Porque o médico falou Pra dar coisa gelada Eu tô aqui pensando Com meus botões O que é gelado Que eu vou arrumar pra ele Mas eu não quero ficar dando sorvete Aí eu vou pegar uma gelatina Vou fazer pra ele Agora eu tô lembrando aqui Só que eu teria que comprar tudo Não ia adiantar muita coisa Deixa eu ir lá pagar isso Gente, agora já são quatro E dezoito Eu tinha pegado uns trem lá Pra trazer Mas acabou que eu voltei Com tudo pra trás Gente, tá tudo muito caro lá Não dava pra comprar E assim Pra gente que sempre precisa Estar comprando uma coisinha ou outra E em quantidade Qualquer diferençazinha nos preços Faz muita diferença E não era qualquer diferençazinha Era tipo assim Uns dois reais em cada produto Não dava pra trazer Então eu deixei pra lá Fui no sacolão Eu vou mostrar pra vocês ali Daqui a pouco Que foi que eu comprei lá Mas eu comprei pouca coisa Não comprei muita coisa não E Comprei algumas coisas aqui no açaí Porque aqui é mais barato Mais em compra Meu pai falou que aqui O lugar que dá pra comprar Ele falou que aqui no EPA Dá pra comprar Algumas coisas Não é tudo também Dia de De quinta em diante De segunda, terça e quarta As coisas são bem mais caras lá Isso é o que ele disse Você tá falando Eu acredito que meu pai É daqueles que ele é bem Econômico Então eu acredito Que ele olha preço de tudo Eu vou falar pra vocês Um vacilo que eu dei aqui Vocês vão ver Sabe Eu Tô indignada comigo mesma Por quê? Quando eu saio com menino Gente Eu fico querendo resolver as coisas rápidas Eu sempre saio com crianças Mas é porque você sempre fica pesado Gente Sabe O braço tá doendo Você tá desfalecendo Carregando sacola Por mais que tenha um ali pra te ajudar É puxar Aí eu Tipo assim Eu olhei o preço do negócio Que eu tinha que comprar Em duas lojas Só que depois que eu fui olhar Ao nível da lerdeza da pessoa Gente Era a mesma loja Vou te dar Pera aí Tá picando Eu tô picando Não sei se eu falei Picando a menocinha aqui Pra o Misanho comer Que foi o que ele pediu Eu não vou nem picar muita não Porque Eu não sei se ele vai comer Vou picar pouco aqui pra ele Se ele quiser mais Eu dou mais Você tá louco, Israel? Não Eu vou dar Eu sei eu vou picar Eu vou picar menor Pra não ter tanta Tanta bagunça Senta lá Se ele quiser mais Eu te dou É Perdi o foco Ah é O nível da lerdeza da pessoa Pode ir lá, Miguel A hora que eu picar aqui Eu Não, não pega do chão, não Pega do chão, não Te dou outra Come da vasilha Senta pra você comer Senta lá pra você comer Pode esperar, Miguel Que eu vou te dar Eu tava assim, gente Aqui tem aquelas lojas Tipo aquelas lojas Que antigamente eram de um real Aqui tem várias Só que não é um real mais, né? Mas as coisas são mais baratinhas Não sou muito fã dessas lojas Em alguns sentidos Porque tudo lá Assim é muito descartável Sabe? Aí dependendo de certas coisas Que você compra ali Não compensa Mas tem muita coisa que compensa Sabe? Então eu entrei lá Porque eu queria comprar Lápis de cor Pros meninos Porque não tem nenhum Nem lá em casa Nem aqui E pro Miguel Que tá nessa fase Agora o Misael Ele não tem muito interesse ainda Mas pro Miguel Principalmente Ele tá usando muito lápis As apostilas Que ele tá fazendo Usa bastante lápis de cor E ele sempre tá pedindo Uma revistinha pra colorir Uma coisa ou outra Aí eu entrei Tinha uma loja assim Outra loja assim Só que ela era tipo assim Tinha um andar Eu tô falando Como se você soubesse, né? Mas tinha assim Uma loja era aqui Aí parece que aqui Era outra loja Aí eu e o Matheus Nós entramos nessa loja De cá Olhamos o preço De uns Uns lápis de cor Que tava ali Aí a gente saiu da loja Andou-se em um espaço Entrou No que pra gente Era outra loja Mas na hora que eu fui pagar Eu vi que era a mesma loja Gente Aí a gente viu Que os preços Dos lápis de cor Tavam a mesma coisa Eu falei Ah Então eu não vou andar mais Porque provavelmente Eu não vou achar Mais lápis de cor Porque eu tinha que resolver Outras coisas também Ah, então eu fui Vier a mesma loja Gente Por isso que tava O mesmo preço O lápis Eu não falo Aí na hora que eu cheguei aqui Que eu já tinha comprado o lápis Eu fui olhar O preço na internet Gente O preço que eu comprei lá Dava pra me comprar De duas A três caixas De lápis de cor Dependendo da marca Dá pra trazer Dá pra trazer Umas duas a três Você quer mais? Que bom Vou ficar pra você E comeu, gente A melancia Porque eu tive que escolher A dedo O que eu ia trazer Porque o médico falou Que não era pra trazer nada Pra dar nada ácido Nada Cês não entendeu, né? Aí eu vi a melancia lá Eu lembrei que ele gosta Falei assim Ah, vou levar Porque já faz um tempo Já que a gente encontra Que a melancia tava ruim Aí ele tá comendo aqui, ó Vou te dar aqui Mais um pouquinho Se você quiser mais Você pega E não quis almoçar De jeito nenhum Mas aí, gente Eu comprei O preço que eu paguei No lápis de cor lá Dava pra mim poder comprar Na internet Umas três caixas De lápis de cor Eu tô assim Hashtag chateada, gente Eu comprei Caixa Caixa de lápis Tipo assim Porque eu geralmente Tava comprando Lá em casa Tinha bastante material escolar Mas agora De um tempo pra cá Eles não estão usando mais Então Acabou que Acabou As coisas lá de casa Eu tô tendo que comprar Aí eu tô comprando Quantidade, sabe Eu comprei a caixa fechada De lápis Comprei uma caixa fechada De lápis Pra escrever Uma caixa fechada De lápis Não, de caneta E foi o que deu pra comprar Dinheiro que eu tinha Aí Porque na verdade, gente O que aconteceu? Não era nem o dinheiro Que eu tinha É porque eu tinha Comprado um canguru E na época Eu comprei esse canguru A meia-deia Tava novinha Então ela ficava assim Tendo canguru Devolvi o canguru Até porque ele veio Na cor errada Eu pedi uma cor escura Veio uma cor claríssima Como eu comprei no cartão Na época Acabou que Tinha que esperar Porque eu pedi Pra eles devolver o dinheiro Eu devolvi o produto Eles iam me devolver o dinheiro Só que tinha que esperar Até Três meses Só que esses três meses Se passou E eles não me Devolveram o dinheiro Aí esses dias Eu fui atrás Aí a Amazon perguntou Se eu queria que Devolvesse o dinheiro Que ia demorar Até sete dias úteis Porque ia ser devolvido No cartão Ou se eu queria Um vale-presente Aí eu peguei o vale-presente E eu falei assim Eu vou deixar esse vale-presente Lá Porque quando eu precisar De alguma coisa Eu tenho lá Aí eu ia comprar a fralda Só que A minha mãe pediu Pra eu comprar Um copo Pros meninos mesmo Aí eu lembrei Esse vale-presente Vou comprar E eu já aproveitei E comprei Também os Os lápis Comprei lápis De escrever pro Miguel Que eu compro Daquele que é Mais grossinho E comprei lápis De escrever Pras crianças também Comprei uma caixa fechada Comprei uma caixa de caneta Porque lá em casa Ainda tem caneta azul Mas a preta não tem Aí eu comprei Uma caixa de caneta azul E uma caixa de caneta preta Que foi o que deu pra comprar Porque Era o dinheiro Que eu tinha lá Do vaga Eu queria comprar Outras coisas Mas não ia dar E eu não tô podendo Ficar fazendo conta Agora gente Porque eu tô Eliminando Eu já falei isso Pra vocês Em um vídeo Eu tô eliminando Compras em cartão De crédito Então eu tô Repensando ao máximo Que eu tenho que comprar O que eu posso comprar E inclusive Eu tava pedindo dica Agora lá no Instagram Sobre canguru Porque a Melissa A gente tá numa fase Que ela não Quer outra pessoa É só eu Só eu E eu preciso Dos meus braços livres Porque Eu não sou daquele tipo De pessoa Que fica dando desculpa Ah não dá pra fazer Isso porque tá com o menino Porque no primeiro filho A gente acha que a gente Não dá conta de fazer Nada com o menino Porque é algo novo A gente tá aprendendo Só que quando você vai Tendo mais filho Você é obrigada A começar a pensar Em alternativas Então as minhas alternativas Meio que com a Melissa Meio que já se esgotou E tem vezes que dá pra fazer Tem hora que coloca ela ali Sentada num canto Sentada no outro Faço no colo Mas tem vezes que eu preciso Das minhas mãos livres Gente Ela não quer ficar de jeito nenhum Né? E ela não tá dormindo bem Esses dias Não sei o que tá acontecendo Que ela tirava uma soneca Maravilhosa De duas horas De manhã Você quer mais ou menos assim? E agora Ela não tá tirando soneca A gente nem de trinta minutos E tipo assim A soneca que ela tira É de manhã Tanto que agora de tarde Eu fui tentar colocar ela Pra dormir ali Não dormiu Eu não sei se é por causa do barulho Que os meninos fizeram ali Mas não dormiu Então É Então eu preciso Eu vou providenciar um canguru Pra ver se ela fica Um canguru Pra eu conseguir ter meus braços livres Gente Porque eu preciso fazer as coisas Durante o dia Né? Até eu conseguir acostumar ela Sabe? Sentadinha Porque eu tô tentando Acostumar os potos Mas até Esse processo Vingar A gente sabe que é um processo Né? Demora É Eu não sei se eu falei pra vocês direito O negócio do Misael Mas ele começou Dar um negócio branco Aqui assim, ó Nessa parte de dentro Assim da boca E eu observei aquilo ali Pra mim Era umas pelinhas soltando Sabe? Porque de vez em quando Solta umas pelinhas da boca Mas eu percebi Que tava diferente, gente Aí eu fui ver A primeira vez que eu ouvi Tava aqui, ó Aí depois eu já fui ver Tava aqui em cima E umas pintinhas Brancas na língua dele Eu falei assim Isso não tá normal Aí Ele foi Ficou amuado Misael era aqui Esse que é espuleta Ele Espera aí, Miguel Deixa eu partir aqui Porque eu vou deixar um Vou dividir pra você Pro 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 Deixar um pouquinho Guardado Pera aí Deixa eu partir Na hora que eu partir Que eu te chamo Pode ir lá Que eu vou te chamar Aí, gente Ele ficou mais amuado Sabe? Porque ele é Ele é bem agitado E ele tava Ficou muito amuado Eu falei Esse C30 é doendo Aí ontem nós fomos No passeio Ele ficou Até mais ou menos Assim Uma hora da tarde Bem amuado Sabe? Só querendo o colo Do pai dele Ficou o dia inteiro No colo do pai dele Aí ele reagiu um pouco Quando nós voltamos Pra casa Ele tava assim Choroso Sabe? A gente a princípio Achou que era sono Porque ele não dormiu direito Né? Porque a gente Meio que pulou a soneca É... Mas não era Era... Tava... Tava começando a ficar com febre Tava com 38.3 E um dia anterior Eu já tinha Medido a temperatura dele Deu 38 Mas aí eu tirei Descobri ele Que eu tava coberto Com lençol E aqui tá fazendo calor Diferente de lá Tá fazendo frio Aqui tá fazendo calor Aí eu tirei a coberta Esperei Medir de novo Aí normalizou a temperatura Ele na madrugada Ele não precisou nem De medicar Só que aí ele ficou Amuado Aí a gente resolveu Levar no pronto atendimento Eu ia até aí Né? Pra contagem de novo E consultar ele lá Porque o Marcos Falou que não tinha Como consultar aqui Que ele olhou Acho que foi consulta agendada Né? Aí consulta agendada Aqui não tem como mesmo não Mas pronto atendimento Tinha E o Marcos Foi comigo Pro pronto atendimento Nós levamos ele lá O médico colocou De tomatite Deu um Tipo um anestésico Só pra passar Antes dele comer Porque Deve tá doendo Pra caramba Gente Porque hoje já tá mais feio Sabe? O médico falou que pode piorar O médico falou que pode piorar No decorrer dos dias Então ele passou o anestésico Não tem muito o que fazer E de sintoma Vai aí até mais ou menos Uma semana Uma semana Um pouco Pra um pouquinho mais Então a gente tá tentando Então a gente tá tentando fazer o que pode Eu não quero ficar Eu comprei sorvete Pra ele Mas eu não quero ficar Só dando sorvete Igual agora Quando eu tô vendo Que ele tá comendo a melancia Eu já peguei aqui Eu trouxe um pedaço Mas Se eu ver Você quer mais? Ele veio pedir aqui de novo Gente Se eu tô vendo Que ele tá comendo a melancia Eu vou providenciar mais Amanhã se for o caso Eu busco mais melancia Pra ele O que não dá Pra deixar a criança Sem comer Se ele quer melancia Então tome a melancia Eu comprei Yorghurt Pra ele também Comprei outros três Vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Mas eu tô picando Aqui rapidinho Porque a Melissa Não tá querendo outras pessoas Não Mas eu tô picando Aqui a melancia Pra eles mancharem Aqui Eu tenho que estender Uma roupa gente Porque as minhas roupas Já estão todas sujas Inclusive eu tô com uma roupa Que eu nem gosto De vestir ela Mas é porque Eu não tenho outra roupa Limpa mesmo Então é Vou terminar aqui Pra ver se eu consigo Estender uma roupa ali Aqui Matheus Toma aqui Ah não Você tava nessa Ou não só ele Tava quanto? A unidade Tava nova E talvez Não vamos buscar Então depois Pega um gato Pra mim E leva pra Meliada Por favor Põe A Melissa Sentadinha no colchão Oi Miguel Ah já piquei a sua Aí eu vou Eu vou ver se a Melissa Quer dar uma chupada Na melancia E vou resolver Minha vida ali Gente Tem muita coisa Pra fazer hoje Porque com o negócio De eu sair na rua Nossa Atrapalou Atrapalou meu dia todo Mas vamos lá O negócio é persistir Persistir E não desistir Bora Gente Gente Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei No supermercado E no sacolão Agora já são 11 e 16 Eu não gravei Eu não gravei mais nada A Melissa Mas ela já acabou Ela já acabou Na verdade Tem um pedacinho Na geladeira Que eu deixei lá Pra se caso Misael Não Que ele comer Outra coisa Ou se ele quiser comer Milancia Tem lá Um pedacinho Eu dividi com todo mundo Mas deixei um pedaço Pra ele Já que ele não tá Comendo de tudo Deixa eu separar Os trens aqui Colocar aqui na mesa Vou mostrar pra vocês Porque se a Melissa Acordar pelo menos Essa parte Eu já terminei Ó gente Aqui ó Eu trouxe Um pente de ovos Com 20 Que era o que tinha lá Tava 10 reais Aqui ainda tem alguns Mas eu comprei Pra gente ir Revisando também No almoço Com carne Pra dar uma economizada É Peguei aqui Batata doce Eu peguei pequena E pouca Porque Aqui é eu Mais que gosto De batata doce As crianças Não são muito fã não Peguei pepino Essa banana aqui A gente pegou No açaí Né Porque eu comprei Esse negócio aqui No sacolão Essa parte aqui Foi no sacolão E banana Ela tava caro Mas aí depois Eu vi que a banana Que Tava Já praticamente no fim Como a gente tá Na introdução alimentar Da Melissa Misael gosta Bastante de banana Então eu resolvi Pegar mais um pouquinho Mas essa que a gente pegou lá Trouxe tomate Batata Trouxe pouquinho Também Manga Também trouxe pouco Tava muito caro Gente Tava nove reais O quilo Chuchu Trouxe também Três Um mamão Que não pode faltar Aqui a mandioca Quero fazer um caldinho Pra Melissa Pro Misael Pro Misael também Né Eu digo assim Pros dois Que vocês entenderem Mas todo mundo come Trouxe maracujá Pra dar uma variada De vez em quando Fazer um suco Eu ia trazer de limão Né Mas o Misael Ia ver E querer beber também Por causa da boca dele Eu trouxe maracujá É ácido também Mas Tava com preço Razoável Tava Quatro e noventa e nove Geralmente Tava quinze O quilo Então eu trouxe Trouxe aqui esse Esse tambézinho aqui Ó Um iogurte desse As gelatinas Um biscoito desse aqui Sequilho Que eu mostrei pra vocês Lá Tava Oito e trinta Se eu não me engano Lá no negócio Né Ali no Açaí é menos de seis E Um biscoitinho desse De polvilho Que já tá Aberto Então essas aqui Foram as coisas Que eu comprei E tem o sorvete também Mas já tá lá no congelador Que Vou oferecer assim Se ele Não tiver comendo nada Senão a gente deixa Pro final de semana Alguma coisa assim Mas tô dando preferência Por Oferecer Coisas que são melhores Né Mas em último caso A gente parte Pra outras coisas Mas hoje Como eu falei pra vocês Graças a Deus Ele jantou Gente Eu tava editando O último vídeo Que eu postei no canal E Eu esqueci de falar né Que deu certo A instalação na internet Eu acredito que aquele negócio Era golpe mesmo Gente Porque eu não Não tinha cabimento A operadora Né Operadora Tá me oferecendo Internet E outras operadoras Eu já tinha contratado Já o plano Não fazia sentido Né Mas deu tudo certo Graças a Deus Tem internet aqui agora O que facilita A minha vida Quando eu vier aqui Né E tem internet também Quando a minha mãe E meu pai tiver Aqui também Né Pra eles usarem Eu vou finalizar Esse vídeo Gente Inclusive Eu tô aqui Na varanda Eu tô sentindo Um cheiro de fumaça E eu preciso De estender as minhas roupas Porque Essa é a última roupa Que eu tenho pra vestir Eu tava com Um Uma bermuda E uma camisa A Melissa fez um cocô Gente Eu sei o que ela arrumou Mas de modo de dizer Eu não sei o que ela arrumou Que o cocô vazou Pela parte de trás Da fralda E caiu tudo no chão Sujou a minha calça Aí eu botei Pra lavar E eu tenho que colocar A roupa da Melissa Pra lavar também Porque ela já tá Sem bode Manga curta Porque do nada Resolveu começar A fazer calor A gente chegou Aqui tava um frio De lascar Aí agora Do nada Tá fazendo calor E com o calor Vem o que? Aqui Em Sete Lagos Tem muito Muito Pernilongo Tipo assim Tirando a água Né Que dá pra sobreviver E o Pernilongo Aqui é Ok Pra se viver Mas Pernilongo Gente aqui É uma tristeza Você pega assim Né Com a mão de montão É Tanto que Melissa tá dormindo Agora eu coloquei Um ventilador lá Porque os Pernilongo Não respeita A luz acesa Gente Porque geralmente Quando a gente acende A luz Os Pernilongos vão embora Né Ou pelo menos diminui Mas ali não Eles são indecentes Eles não respeitam Nem a luz Então eu coloquei Um ventilador Só que aí Fica aquele negócio Né Você coloca o ventilador Pra não Picar ela Que inclusive Ela tá com esse dedo Aqui picado Aí deu Eu mostrei Pra vocês lembram Que eu mostrei Aquela bolha Que deu Deu a bolha Aí estourou a bolha E tá feridinho O dedo dela Porque ela realmente Porque ela realmente Tem uma alergia A gente fica assim Dividido entre O Pernilongo Né Que dá a reação Alérgica nela Ou O ventilador Que seca O ambiente Que já tá seco E dá a tosse Que a gente vê Que é por conta Do ambiente seco O tempo tá muito seco Aqui Eu digo assim Aqui Porque ele já tá grande Né Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de avaliar Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aí seu comentário Pra gente interagir Eu demoro pra responder Mas eu respondo, gente Porque é muita Muitas demandas Mas eu respondo Não desistam de mim Me segue lá Pelo meu Instagram Então por hoje É só Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo